Fala garinha, belezinha, belezão, bem-vindo ao meu canal Matheus Alexandra, Matheus Gamer né galera, eu sempre me esqueço, bom galera, hoje eu estou aqui para mais uma notícia de Super Mario Run, bom, é, muita gente diz que o Super Mario Run vai lançar em março, em março, mas isso é mentira, sempre entra aqui na Play Store, e, e aqui, olha para baixo, e vê aqui ó, vai estar aqui ó, faça o Super Mario Run, seja o primeiro a jogar, bom, quando o jogo está perto de lançar, ele aparece nessa página, tá aqui o Super Mario Run, tem o tal de O Poderoso Chefão, e tem o tal de One Piece, que é do Naruto, eu acho, bom, e o Super Mario também, tá na primeira lista daqui, o que vocês me dizem disso, vai lançar no dia 24, ou não, digam nos comentários aí, se vai lançar no dia 24, ou não, bom, se lançar, trago aí, o APK, porque eu sei que esse jogo, vai ser pago, eu acho, aposto, vai ser pago, e também os mundos, vão ser, pagos também né, então, eu vou torcer para vocês, então, galera, se vocês gostaram dessa notícia, se preparem, o Super Mario Run vai lançar daqui, daqui, 3 dias, 3 dias, 3 dias, vai lançar, hoje é 21, é 22, é 23, no dia 24, ou no dia 22, no dia 23, pode lançar, o Super Mario Run, cara, mano, vai ser muito massa esse jogo, estou muito preparada, galera, para jogar esse jogo, e bom, galera, então foi isso, só, fiquem com o trailer do Super Mario Run, Então, galera, foi isso, se inscrevam no meu canal, dê like, compartilhem para todo mundo, e falou! Tchau! 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 Tchau!